Médicilândia, a capital do cacau Hoje, a Médicilândia é a cidade que mais conduzia, muito cacau né Então esse estado do cacau, ela pode perder logo logo Porque na região, toda região, se planta muito cacau né Então, Médicilândia pode perder esse estado de capital do cacau Porque Uruara, Anapô, Assurini, o pessoal estão plantando muito cacau E aí, esse estado de capital do cacau pode ser perdido né Porque hoje há muita plantação de cacau E plantando, hoje já planta o cacau cronado né Tem uma produção muito grande E o cacau se produz cedo O cacau cronado né, com dois anos já começa a produzir né Então, Médicilândia pode perder esse estado de capital do cacau Né, aqui é no sentido de Uruara É... Poeirão, daqui a 100 quilômetros da Caboçal E pra cá, sentido Altamira né Altamira, Marabá, São Paulo, Belém Segue nesse sentido aí Então... Cidade muito rica né Onde o pessoal planta muito cacau E antigamente aqui, nos anos 70, nos anos 80 Foi a produção de cana-de-açúcar O governo federal, INCRE, incentivou as pessoas a produzir cana-de-açúcar né Plantar E o projeto foi a falência né O projeto foi a falência Colão endividado, greve, situação Então, Médicilândia passou um momento difícil E as pessoas mudaram a atividade né Descobriram o cacau, a CEPRAC aqui Orientou o pessoal a plantar cacau Graças a Deus que deu certo né A terra é muito boa A produção muito boa né Então... Antigamente os cacaueiros produziam 2,5 kg pro pé, 3 kg pro pé Hoje com cacau cronado chega 6, 7 kg pro pé Ah, esse comentário Eu não... Eu ainda não vi né Eu ainda não vi cacau cronado Mas com essa produção Mas desde que chega a produzir 6, 7 kg por pé Então... A região vai... Vai expandir né A produção de cacau Tá, então... Essa é a Médicilândia É que tem... Aqui ó... O comércio local Muito forte né O comércio local tem de tudo né Não depende de outra cidade Bancos, postos de combustível A cidade tá bem instalada né A cidade tá bem instalada né Tá aí Pra você Médicilândia Você que não conhecia Médicilândia Quer vir plantar cacau aqui Que é o lugar Beleza então? Beleza, beleza, beleza É...